Oh, oh... No clitóris, qual Deus que inventou? A sua única função É de dar prazer e excitação Clitóris, 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 clitóris Divina a criação Cala amigo moralista, me responda por favor O clitóris, o clitóris, foi Deus quem inventou Perguntarei várias vezes, me responda sem pudor O clitóris, o clitóris, foi Deus quem inventou Qual era o objetivo, o que ele quis propor No clitóris, no clitóris, ser Deus quem inventou Ao toque leve dá prazer, porém forte e causador No clitóris, no clitóris, qual Deus que inventou? A sua única função É de dar prazer e excitação Clitóris, 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 clitóris Divina a criação Dona de casa, tem executiva, freiratriz Foi Deus quem inventou o clitóris O homem faz sapato e força pra deixar a mulher feliz E Deus inventou o clitóris A igreja condenou, porém isso não condiz Se foi Deus que inventou o clitóris Não posso crer que Deus errou Isto foi algo que ele sempre quis Se foi Deus que inventou o clitóris A sua única função É de dar prazer e excitação Cleitóris, 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 cleitóris Divina a criação Será que tem explicação Será que tem explicação Na bíblia do cristão E também na dos judeus O que diziam os egípcios chineses E os filisteus Do clitóris Quem inventou foi Deus A sua única função É de dar prazer e excitação Clitóris, cleitóris, cleitóris, cleitóris Divina a criação Caro amigo moralista Além da mutação genética Eu também sou ativista Do bom senso e da ética Caro amigo moralista Então não me leve a mal Mas se Deus fez o clitóris Quem inventou moral Caro amigo moralista Então não me leve a mal Mas se Deus fez o clitóris Quem inventou moral A sua única função É de dar prazer e excitação Clitóris, cleitóris, 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 cleitóris Digibina a criação Caro amigo moralista Então entenda por favor O Deus que fez o clitóris O mesmo Deus que fez o amor Caro amigo moralista Então entenda por favor O Deus que fez o clitóris O mesmo Deus que fez o amor O Deus que fez o clitóris